E uma coisa que você tocou aí é essencial, que diferencia os profissionais de sucesso, os medianos, são que os profissionais de sucesso, eles não ficam perguntando para muita gente, como é que é isso aqui? Como é que faz isso aqui? A gente tem vários colegas assim, vários colegas que, ao invés de fazer correr atrás, ele prefere perguntar, prefere perguntar, prefere ligar, como é que faz isso? Ele nem procurou saber como é que faz, mas ele prefere perguntar, o que é que tem na lei? O que é que tem no manual do INCRA? Então, se você está com esse pensamento, que é a maioria, não quer dizer que você esteja errado, mas não é uma qualidade de, a gente acha que não é uma qualidade de um profissional de sucesso. O que é que eu acho que é uma qualidade de um profissional de sucesso? Ele pegar a norma e ler a norma. Pegar o guia e ler a norma. Uma coisa, vai gerar dúvida, vai, você vai discutir com o seu colega, o que você fez isso e isso, mas não perguntar o que é isso aqui. Então, você tem que tirar suas próprias conclusões. Então, leia a norma, leia o guia, tenha a proatividade. Eu acho que tudo isso aí se encaixa nesse quesito que você falou, que é o primeiro quesito. Primeiro pilar? Primeiro pilar. Primeiro pilar qual é? Capacitação técnica profissional. Qualidade técnica? Qualidade técnica. Qualidade e capacitação, né? Seria... A gente pode botar aí o primeiro pilar, pessoal. Qualidade e capacitação técnica. O que a pessoa coloca aí? Não. Então, o primeiro pilar é esse aí. 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 Obrigado.